Mais um golpe pesado no PCC na ocorrência de Guararema. Você quer entender? Vem comigo! Olá, muito bem-vindos ao canal do Coronel Pelissari Analisa. E hoje nós vamos falar sobre a ocorrência que tivemos de tentativa de furto, furto, não é roubo, furto, a banco na cidade de Guararema, em que, na ação policial, 11 integrantes da quadrilha, que tinha entre 25 e 30 membros, acabaram morrendo em confronto com a polícia. Vamos entender um pouco esta ocorrência. Eu, particularmente, fico contente com a ocorrência de Guararema. Vai ter um monte de jornalista falando um monte de coisa, criticando por causa do alto número de mortos. Entretanto, eles, criminosos, já demonstraram que eles estão dispostos a tudo. lembramos da ocorrência de Atibaia, que fizemos um vídeo aqui, em que eles ficaram de tocaia, esperando a viatura sair e fuzilaram dois policiais. Fuzilaram dois policiais militares lá em Atibaia. Esse é o novo cangaço. Nós já falamos disso também. Em que grupos armados, principalmente ligados ao primeiro comando da capital, ficam fazendo roubo, furto, qualificado com explosivos, em agências bancárias de pequenas cidades do interior paulista. Isso acontece em outros estados do Brasil, mas nós estamos falando aqui de São Paulo. E por que eu fico contente? Não pelo resultado da morte em si, mas porque, pela primeira vez, vemos que foi retomada a ação de inteligência envolvendo esse consórcio Ministério Público e a Polícia do Estado de São Paulo. Consórcio esse, a ação essa, a integração essa, que foi cancelada pelo governo do Estado de São Paulo com a assunção do hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que era Secretário de Segurança Pública. por alguma razão, por algum entendimento diverso do que seja a postura do governo em relação ao combate ao crime organizado, foi retirada essa inteligência e, desde então, nós nunca mais vimos uma grande operação desencadeada diretamente contra o PCC. Não queremos fazer nenhuma ilação, porém, a gente questiona o fato desse recuo que foi feito pelo governo do Estado de São Paulo e agora é retomado. É importante vocês entenderem que uma ação de inteligência, que não tem nada a ver com investigação, nós sempre vamos bater nesta tecla. Inteligência policial não é investigação policial. Pode até envolver uma investigação. Entretanto, a inteligência é o que monta todo o arcabouço para você adotar uma ação, como o caso da operação desencadeada em Guararema. É claro que o GAECO já vinha monitorando há alguns meses esta quadrilha. Todos esses, a maioria desses integrantes são aqui da Zona Norte e Oeste, da capital paulista, região de Parada de Taipas, região do Jaraguá, região aqui da Vila Nova Cachoeirinha, freguesia do Oias, esse pedaço aqui da Zona Norte e Zona Oeste de São Paulo. Então, eles vinham sendo monitorados e o que acontece? Antes, nós fizemos um vídeo aqui sobre o exército do PCC, quando contamos a história, havia esse trabalho de integração, porém, ele foi interrompido, houve uma diminuição, voltou-se novamente com Ferreira Pinto, houve a diminuição com Alexandre de Moraes. E agora, nós temos novamente a ação de inteligência integrando quem? Essa é a parte importante. Quem está integrado? O Ministério Público, as polícias do Estado, mas, principalmente, voltou para a equação da inteligência, a Secretaria de Assuntos Penitenciários. ela é fundamental para que a gente possa ter um quadro geral e informações precisas. A polícia militar, que foi, que participou dessa ação, sabia que teria um roubo na região, que teria esse evento na região, porém, não sabia exatamente se seria em Jacareí, em Santa Branca, em Guararema. Se alguns de vocês olharem os vídeos, vocês vão ver viaturas que pertencem ao batalhão de Jacareí na ocorrência. Por quê? Porque não se sabia, estava todo mundo em alerta. E existe a questão das várias vias de acesso e as várias vias de fuga. É por isso que, por exemplo, o professor Marco Antônio Vila, no dia seguinte, questionou se aquele resultado, ou por que que deixou os bandidos atacarem as agentes para depois agir. Porque a polícia não sabia. infelizmente, muitas vezes na operação, você tem que deixar o bandido agir. Porque quando você não tem informações exatas e precisas, você tem que esperar o bandido agir para depois fazer a repressão em cima dele. Porque você não tem exatamente a informação. Você sabe um panorama geral. Após ter feito a ação, é que a polícia, na perseguição, conseguiu fazer o cerco. E, apesar de tentar indicar aos indivíduos para se entregarem, muitos não quiseram se entregar, porque estavam fortemente armados, carros blindados. Teve um que chegou a fazer uma família de refém. Saldo, hoje, final, tivemos 11 criminosos que optaram por enfrentar a polícia e morreram. e quatro que se entregaram e estão presos. Então, parabéns, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Parabéns ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Parabéns ao governo do Estado de São Paulo. Que agora, com esta demonstração, é a segunda batalha em que o PCC tem uma grande baixa. Muitos ficam preocupados com retaliações. Criamos que não haverá retaliações, mas nós vamos fazer um vídeo por que disso, tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado por prestigiarem o canal. Não esqueça de deixarem seus comentários aqui. Visitem a aba Comunidades do YouTube e continue conosco. Obrigado. Obrigado.